Olha aí que maravilha, tá valendo! É isso aí, muito bem-vindo, eu sou o Thiago Dias. Você que está conectado com a gente, se prepara, porque esse final de semana vai ser muito agressivo. Eu gravo direto da Fiat Ventuno, Nações Unidas, sim, a Lozona Sul, chegamos! E esse final de semana vai ser diferente, sabe por quê? Eu estou com o meu amigo Jefferson Silva e se prepara, porque o show de ofertas vem com mais de 20, 20 seminovos, todos abaixo da tabela FIP. É isso aí, Jefferson! Fala, Thiago! Seja bem-vindo aí a mais um show de ofertas. E agora, separei uma lista de mais de 20 carros com ofertas, Thiago. E todos abaixo da FIP. Todos abaixo da FIP, preço imbatível, sem igual. Tem carro aqui que está anunciado que é o mais barato da Webmotor, Thiago. Olha aí, galera! Bom, se você quiser fazer uma consulta ao Jefferson, simples. Anota agora aí. 11. 9.4708.8386. Esse é o WhatsApp. Esse é o WhatsApp. Então, vambora! Vamos começar! Vamos lá! Pé embaixo! Separei esse Peugeot aqui, Thiago, é o modelo 2017. Olha aí, galera! Versão Sport, já vem o teto panorâmico, rodas de liga leve na cor grafite, na cor preta, né? Ó, os faróis com máscara negra, a grade frontal, é, já vem com a assinatura o DLR aqui, já vem com a grade frontal vermelha, as rodas lindas e esse teto exclusivíssimo 2017. É um carro completasso, Thiago. Ainda na garantia, né? Ainda está na garantia. Porque um carro desse aqui lá na internet vai estar o seu 55, 54 e 900. É isso aí, você acertou, 55 na internet um carro desse. E o que você preparou? Seguir para o guia 1, está R$48.990, Thiago. Ô, que é muito barato! E vamos seguir com o show de ofertas. Essa é a primeira opção, é um Peugeot 208 na sua versão Sport. Sport, 1.6, completasso, teto panorâmico. Para quem quer um carro com design, achou, Thiago. Achou, está aqui, ó. Agora nós vamos seguir, não mais falando em design, sim, falando em ergonomia, em um carro para a família, em um carro que traz na denominação Premium. Top, Thiago. O que é isso? Me diga. É uma Meriva 2012 na versão Premium, completa, com ar, direção, vídeo, trava, rodas de liga leve. E o melhor, preço, lá embaixo. E câmbio automático. Câmbio automático, isso é importante. Essa é uma 2012, está aí, ó. Custava R$24.490, é uma Premium. O que você vai preparar para o seu de oferta? O guia 1 é R$22.490, R$2.000 a menos. Ele baixou dois agora, ó. Já era barato, já era barato numa 2012. Lembrando que a versão Premium é aquela que vem com tudo. Completaça. Tudo, 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 embarcada com ar. Ela vem top, top, top. Farol, a lanterna traseira já diferenciada também, um detalhe prata. É aquela linha cristal, né, ó. Que linda, gente, ó. Tá aqui, curta bastante, sabe por quê? Essas oportunidades você só vai encontrar aqui na Fiat Ventuno Nações. Agora vamos falar de R$10.000 abaixo do preço anunciado, Thiago. Ô, louco. Vem cá, ó. Reparei essa Kia Sorento 2015. Uau, nave, hein. Completaça. Banco caramelo interno. Um carro show de bola. Farol já. Com canhão de projeção, DLR, milha. Tem sorveteiro e trazendo estacionamento. Olha isso, gente. Rodas exclusivíssimas. Rodas de liga elevada de 18. Uau, uau, uau. Que sabe, esse carro é incrível. Pra você que tem uma família grande, quer viajar com o sogro, com a tia, com a mãe, aproveita o final do ano, que é R$10.000 de bônus nesse carro aqui, Thiago. Sabe onde vai ter isso? Só que lembrando que aqui no interior, clarinho, clarinho, clarinho. O carro é bonito. Top, top, top. O que você me fala nessa 2015, São Henrique? De R$75, 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 R$75. É muito barato. Vem pra cá, vem pra cá, porque aqui o seu dinheiro compra mais. Lembrando, endereço, Avenida das Nações Unidas, 22665. Fiat Ventura Nações. Só me procurar, meu nome é Jefferson. Ô Jefferson, esse final de semana você vai estar aberto cedão, nove horas já está... Estamos na correria aí. Sábado, domingo, domingo vai estar aberto também. Legal. Galera, vocês estão vendo o tamanho do showroom? A gente está dando esse 360, porque são mais de... 500 carros no estoque, Thiago. E hoje, você preparou o show de oferta? Mais de 20 carros pra vocês. Olha aí, e tudo abaixo da pip. Tudo abaixo. Vamos pro próximo? Tá aqui, ó. Tida 2013, com cartasso com teto mecânico 2018... Ô, 2018, ó, 2013, 1.8. Esse Tida aqui, Thiago? Deixa eu ver aqui pra vocês. Ele custava 34 pau, que é o preço dele na internet. É, então, é isso aí mesmo. E o que você vai fazer? Gente, é tanta oferta que ele foi pegar na colinha lá. Enquanto isso, ó, não tem problema. Fica aí que eu estou aqui nas imagens. Ó, vamos lá. Esse aqui pegou o preço de 35, Thiago, por R$ 29,990. Gente, é muito barato. Vamos seguir. O show de ofertas não para, não para, não para. Agora vamos pro próximo, sedã esportivo, carro top, farol de LED, sensor direteiro e traseiro. Esse vai animar vocês de casa. Dá uma olhada no vídeo aqui, ó. Curta no visual. Nós estamos falando de um Ford Fox Fastback, na sua versão Titanium, com um câmbio muito, mas muito, acelera uma barbaridade. Um câmbio de 6 velocidades, motor 2.0. Aqui, faróis com canhão de projeção. Também vai te trazer uma visibilidade maravilhosa. Sensor de estacionamento frontal. Olha aqui, muito, muito, muito legal. Um design exclusivo. Eu, particularmente, acho show de bola esse carro. Com teto, farol de LED, xenão. E pelo preço, você não acha um carro assim, Thiago? Eu posso te dizer que você tem um sedã premium a um preço de compacto, né, Jefferson? Isso aí, preço de compacto. Mostra aqui, Thiago, o preço dele aqui na real. Aqui, ó. Vem cá. Vem cá, gente, ó. R$ 56.990. Aí, ele falou, Thiago, eu vou fazer R$ 48.990. E agora? Agora R$ 47.990. É só baixando tudo, Thiago. Ele baixou tudo e baixou mais mil do que já era barato. Gente, lembrando que essa versão exclusiva é o topo da gama, a versão Titanium. Ela vem com tudo e mais um pouco. Você vai comprar Titanium a preço da versão básica. SE, né? É isso aí, é isso aí. Da versão de entrada. Da versão de entrada. Agora, se você não quer um preto, eu tenho uma outra opção aqui, prata, Thiago. Tá aqui. Vamos lá. Olha o que eu tava falando. Aqui é o mesmo motor. A gente vem pra um 2.0 com 176 cavalos de força, banco de couro, câmbio automático. Já um conjunto de som muito, muito, muito forte, muito legal. Uma marca premium que é Sony. E esse é um 2014. Esse é um 2014 também. A gente já colocou o preço com promoção aqui na tela, Thiago. Olha lá, ó. Tá aqui pra você. De 54,990 é pro 47,990, Thiago. Uou, é muito barato, gente. Vem pra Ventuno, vem pra Ventuno. E esse final de semana, o gás, o ritmo é pé embaixo. Agora, se você gostou do carro, não demora. Sabe por quê? Corre. Sabe por quê? Dá um migo. Vai derreter. O Jefferson não para. Ele falou, Thiago, eu quero carro pra todo mundo. É, eu quero SUV, eu quero sedã, eu quero compacto, eu quero esportivo. Eu parei tudo aqui, ó. Tudo, tudo, tudo. E agora ele falou, eu vou trazer outro sedã líder aí, um carro que vendeu muito, muito, muito em 2014 e que hoje é um sedã com uma excelente relação custo-benefício. Custo-benefício, tecnologia. E você pode pesquisar o mais barato da Webmotors. O mais barato, Thiago. Só que lá na Webmotors é no estado. Aqui não é no estado. Aqui é garantia, transferência grátis. É isso aí. Revisado com laudo. O carro totalmente com a procedência excelente, Thiago. Quem comprar, pode ficar de cabeça tranquila que você não vai ter dor de cabeça com o veículo, Thiago. Esse é o padrão ventuno. Vamos lá, vamos lá. Vamos seguir de Cruze 2014. Esse é o Cruze LT automático, completasso também, Thiago. Na cor branca, que inclusive eu acho mais bonito ainda. Vamos no visual. Faróis com máscara negra. Lindo, lindo, lindo. Ele já vem com as rodas que são exclusivas do Cruze. Ele vem com um câmbio de 6 velocidades. Ecotec. Banco de couro. Banco de couro. Câmbio automático. Completasso. E esse assim, ó. É 8 mil abaixo. De 48 por 40 mil, Thiago. Gente, tá aqui, ó. Esse é o Cruze LT 2014 no Ecotec. 6 speed. 8 mil abaixo da tabela FIP. Top, 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 top. Vamos seguir. Não para aqui. Vamos lá. Aqui é correria. O show de ofertas é assim, ó. Pé embaixo. Você agora é pro Uber, Thiago. Pessoal do Uber, presta atenção. Esse é um carro especialmente pra você. Um carro 2015 com baixíssima quilometragem. 1.5 completo com ar, direção, vidro, trava. Nova tecnologia, caô agora. É esse Cherry Seller 2015 baixo KM completo, Thiago. Sabe o que é legal de falar? Índice de sinistralidade baixíssimo. Baixíssima. É um carro com manutenção simples, fácil, barato. E pra quem quer colocar no Uber, é um carro que vem com design bem exclusivo, bem legal. Espaço interno também ótimo. Já vem em banco de couro, já. Legal. É um carro ótimo. Esse aqui a gente tá falando de R$29,990. Mas o pessoal do Uber aí, pra começar a trabalhar já, pegar esse final do ano aí, correria. Fazer dinheiro. R$23,990, Thiago. Gente, ó. Tá aí. Muito barato. Vem pra cá. Nós estamos falando de um 2015. Então, vem pra cá, pra R$23,990. É só na R$29,990. Quer financiar essa entrada, quer dar 10%, 20%, anota meu número, 94708, 8386. Aprova sua ficha por telefone, tá, pessoal? É isso aí. É muito importante isso. Agora a gente vai seguir o show de ofertas. Vamos lá. Vamos lá. Calca a milha. Sete lugares. Achou. Vem cá. Ó, vem comigo. É uma 2014. É um Jack. É um Jack 6. Tá aqui, ó. J6. Também faróis com canhão de projeção. Lindo carro. Lindo, 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 lindo. Faróis de neblina. Um carro completo. Esse aí é um Sete Lugares? É um Sete Lugares. Bucos de couro, manual. Topzera, Thiago. O que você me fala? Esse aqui, ó. Tô vendo aqui. R$30,990 é o preço do carro. Mas pro pessoal do Guião, R$24,990. Uou! É pra borrar estoque. É muito barato. Ele vai vender tudo. Ele falou assim, tranquei o gerente na sala. Vou baixar os preços e vou vender tudo. Agora nós vamos falar de SUV? Vamos falar de uma SUV. Bem bacana. Uma 4x4. Isso é legal de falar. Se você gosta de viajar, fazer umas trilhas aí na praia. Quer pôr no barro? Quer pôr no barro. Esse é o carro, Thiago. Chegou. Vamos lá. Sua hora chegou. Pajeirinho TR4. Deixa eu ver o ano aqui dela. 2012, Thiago. Vamos dar um visual aqui. Vamos passar aqui um 360. Gente, aqui assim, ó. Oferta em cima de oferta. Ó, tem um detalhezinho no retrovisor. Ele vai arrumar. Aqui, sabe o que é legal de falar? É que aqui, assim, você vê o carro do jeito que ele é. Aqui a gente não maquinha o carro, Thiago. Eu quero andar no carro. A gente não faz maquiagem no carro. Você vem pra cá, você vai conversar. Ele vai colocar o carro pra você. Tem aqui, ó, dentro da loja a possibilidade de você fazer todas as avaliações necessárias. Lembrando que os carros que estão aqui, todos, todos, laudo cautelar com 100% aprovado. Isso é legal de falar, tá? E esses detalhes vêm na revisão. Aqui a gente vai falar de uma pajeirinha em 2012 que custa os seus 45 mil reais lá fora. 4x4, excelente carro. Pneus alta tá boa, carro em estado em si tá bom também. Mas de 44,900, Thiago, o preço do Guia 1 é 36,990. Peraí, Jefferson, eu não entendi, cara. 36,990. É muito barato. É muito barato. É preço pra torrar esse final de semana. Bom, a gente encerrou aqui, Thiago, a nossa lista. São carros com ofertas melhores que tem da internet, do mercado. Corre. Lembrando, a gente tá falando da Avenida das Nações Unidas, 22665. Eu sou o Jefferson. Quer mandar um ato? 9-4708-8386. Quer uma avaliação do teu seminovo? Manda pra mim também. Corre. Quer aprovar sua ficha por telefone? Corre que manda pra mim também. Quer separar já o carro? Gostou do carro, Jefferson? Gostei? Liga. Entre em contato e reserve o seu novo veículo. É isso aí, galera. Eu sou o Thiago Dias, do Arroba Guia 1. Nós vamos encerrar essa super transmissão, porque eu tenho um segundo bloco com três oportunidades diferentes, três ícones da Fiat, que é a versão Sporting. Hoje nós vamos falar Uno Sporting, Palio Sporting e Punto Sporting. Três versões diferentes, três motores diferentes. Já, já, no próximo bloco aqui da Fiat Ventura Nações. Fica conectado, porque daqui a pouco tem mais. Não está inscrito? Dedão no botão, se inscreve agora, deixa o seu like e compartilha, porque outras pessoas podem receber o show de ofertas na sua telinha. Muito obrigado e até já!